Já não tem como voltar atrás Nem aceitar o que já foi demais Só por nós dois, eu sei que não dá Daqui a pouco só vai partir E eu vou ficar parado Como um barco que procura Um farol pra se guiar Partir sem lugar pra chegar É como ter que ir E não poder nunca mais voltar Fugir, fui deixando você E me perdendo de mim É tão difícil em chegar Para o fim Já não tem como voltar atrás Nem aceitar o que já foi demais Só por nós dois, eu sei que não dá Daqui a pouco só vai partir Eu vou ficar parado Como um barco que procura Um farol pra se guiar Partir sem lugar pra chegar É como ter que ir E não poder nunca mais voltar Hoje fui deixando você E me perdendo de mim É tão difícil em chegar o fim Partir sem lugar pra chegar Partir sem lugar pra chegar É como ter que ir E não poder nunca mais voltar Nunca mais voltar Fugir, fui deixando você Fugir, fui deixando você E me perdendo de mim E me perdendo de mim É tão difícil em chegar o fim Fugir, fui deixando você E me perdendo de mim É tão difícil em chegar o fim Fugir, fui deixando você